É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na areia e tá gravando um vídeozinho pra vocês, mostrando todos os meus instrumentos musicais aí, beleza? Então vamos embora! ... Vejam essa maravilha de cenário, O episódio meditado, Que o artista é um sonho genial, Escolheu o paio de Scarnaval, E o Oxó, como faça dela, será que é lá O Brasil em forma de aparenta lá Passeando pelas sertaneias do Amazonas E se lhe dos coqueiras E o Pará, e a Jornal, e a velha canta do Timor Caminhando um pouco mais, repareando lindos coqueiras Estou a pano se virar Terra de Labuã, lhe nasceu um banheiro no pão E que a arte de alegria, quando cheguei na Bahia Bahia de Casual, fiz o Acaragê Nas noites de magia, o candomblé Depois de avisar as matas doido Assistir em Pertambuco, a festa do Fernando Aracadu Avelha, avelha, tem os seis destaques Na arte, na beleza, arquitetura E de surgir garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Leste, o centro-oeste, avelha, tem os dois matinhos Rio, dos sábados e batacos, dos balanços de bala E que vão ser bis Brasil, essas rostas, essas rostas verdes São Paulo engrandece a nossa terra E que vão ser bis Avelha, avelha, tem os dois matinhos Avelha, avelha, tem os dois matinhos Avelha, avelha, tem os dois matinhos